Eu tava indo pra uma batucada Eu pensei que eu ia cantar Você pra mim Mas eu me meti numa enrascada Nunca pensei me apaixonar assim Eu tava indo pra uma batucada Eu pensei que eu ia cantar Você pra mim Mas eu me meti numa enrascada Nunca pensei me apaixonar assim E agora eu não consigo nem me conhecer É como se eu tivesse despertado Pro novo viver É, 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 é Eu tava indo pra uma batucada Eu pensei que eu ia cantar Eu pensei que eu ia cantar É, 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 é Eu tivesse despertado pra um novo viver É, 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 é É como se eu tivesse despertado Despertado, despertado, despertado Despertado, despertado, despertado Despertado, despertado